Meu nome é Jaci, sou ex-aluna, estou formada há 62 anos. O que eu trouxe do colégio? O que eu trouxe não, o que eu levei aqui para o colégio? Todos os meus filhos. Meu nome é Elaine, eu sou a segunda geração que estudou aqui no colégio, minha mãe estudou aqui. Meu nome é Indrigo, eu sou dentista. Minha história aqui no Santo Inês começou porque minha mãe estudou aqui e a mãe dela também tinha estudado aqui. Então foi uma transição de gerações. Meu nome é Bruno, também comecei no colégio desde o pré e também fiz até o colegial. Meu nome é Carol, eu sou arquiteta e designer de interiores. Eu estudei aqui no Santo Inês, entrei no pré 2 e estudei até o terceiro colegial. O Santo Inês, penso assim, sempre foi uma continuidade da minha família, porque os princípios, a educação, a formação, uma continuidade da minha família. Eu acho que o Santo Inês é a extensão da nossa casa, para a gente que já, minha mãe já estudou aqui, minha avó, como falei, e é a extensão da minha casa. É isso que eu levo, assim, que é isso. É a minha avó que eu trouxe com as irmãs, o respeito, a amizade, o carinho, viu? Isso aí eu levei para a minha vida, viu? E levo até hoje, até hoje eu tenho esse contato. A gente lembra com muito carinho de todos os professores. Eu sinto que eles continuam vibrando, né, por nós. Agora, tanto quando eu me formei, quando eu casei, quando a Mariana nasceu, cada vez que a gente encontra algum deles nas festas, é sempre uma festa, né? Eles sempre perguntam, é como se fossem da nossa família também, como se fossem tios, os filhos dos professores, a gente também teve a oportunidade de estudar com eles. Então, acaba sendo tudo uma grande família. A gente tem um elo de ligação muito forte com todos. Para a gente, são mais que professores e a gente tem certeza que também nós somos mais que alunos, né? As aulas de educação física eram sempre muito engraçadas, né? Com o professor Giba, acho que ele ainda dá aula aqui. Ele até cantava uma musiquinha que eu canto todo dia para a Mariana. Todos os dias eu lembro dele. E é muito gostoso, porque o Santo Inês, ele é muito especial para mim. O Santo Inês, ele é um lugar que me transmite confiança. Então, sem dúvidas, se eu for pensar em algum local para pôr a minha filha, pequenininha ainda, com certeza, seria o Santo Inês. Em primeiro lugar, porque eu confio na escola, eu sei quem são os professores. Eu sei que ela não vai ser um número, ela vai ser a Mariana, filha da Carol e do Bruno, neta da Helene e bisneta da Jaci, que todos estudaram aqui. Sobrinha do André, assim, toda a nossa família estudou aqui, né? Então, eu sei que ela não vai ser um número. Então, um dos diferenciais do colégio é o tratamento e o carinho com os alunos e com as famílias. Mas, assim, isso é, assim, desde sempre, né? O relacionamento, o calor humano, o carinho, né? Que os funcionários, os professores têm com as famílias, com os alunos, né? Isso é uma coisa ímpar, né? O Santo Inês, ele não é só uma escola, né? Ele faz parte das nossas vidas, das nossas famílias, tanto a minha família como a dele. Todo mundo estudou aqui. E aqui é muito mais, né? Que só um lugar onde você vai aprender qualquer coisa. É, enfim, faz parte da gente. Se pudesse definir o Santo Inês em uma palavra, seria família. Como eu defino o colégio Santo Inês? O colégio do meu coração? Nota mil!